Muitos conhecem o Evangelho, mas por algum motivo eles não saem do lugar, eles não têm a transformação que eles creem que Jesus é para fazer neles. E muitos colocam em xeque se o problema está em Cristo, está nele, está em Deus. E no final das contas, só não sabemos caminhar do ponto A até o ponto B. E nessa série, eu quero te explicar isso de uma maneira não muito direta, mas te levando a refletir, porque a transformação, a mudança em Cristo, ela não é um processo igual para todos. Cada um terá o seu ritmo, cada um terá o seu passo. Você não será igual à pessoa do lado, mas com certeza Deus deseja que você seja igual a Jesus Cristo. Então, fica comigo nessa nova série, eu quero te levar a refletir como você ser igual a Jesus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Deus nos fala sobre o quanto o morno é insatisfatório para Ele. O desejo de Deus é que você tenha uma fé que contagie outras pessoas, e Ele remete isso ao calor. Que é algo contagiante, que hoje sabemos que o calor ocorre por várias moléculas estarem em constante movimento. Se você não está se movendo na sua construção de vida em Cristo, você não pode ser quente. Ou você está frio, ou pior ainda, morno. Uma condição péssima. Pois você está contente com a sua condição atual e não observa que poderia ser a temperatura ideal. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Você jamais vai alcançar a vontade de Deus se você não souber qual caminho seguir e como seguir esse caminho. Quem não sabe onde quer ir, não chega a lugar nenhum. Jesus disse, A Bíblia deixa claro com a afirmação de Jesus e com diversas citações do apóstolo Paulo dizendo que devemos ser imitadores de Cristo. O ponto final da nossa trajetória de vida deve ser conseguir ser tão semelhante a Jesus que você passa a ser confundido com Ele. Como um sósia, a sua identidade precisa estar atrelada de Jesus. Então, você terá alcançado o objetivo de Deus para a sua vida. E esse lugar chamaremos de ponto B. Agora, o ponto de partida chamaremos de ponto A. É fácil. Ele é a nossa condição atual, pecadora e distante de Deus, com nossas falhas, nossos defeitos e fazendo tudo à nossa própria vontade. E se você não compreende que você está nesse ponto, ou já esteve nele em algum momento da sua caminhada nessa terra, você tem um grave problema. Você não reconhece sua condição de pecador e isso irá te impedir de chegar ao ponto B. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Deus afirma que todos estão ou caminharam por esse ponto. Ser pecador é uma condição humana herdada desde o princípio, não sendo anulada, mas sendo paga pelo sacrifício de Jesus na cruz. Levando sobre si a nossa iniquidade, Ele se fez o cordeiro sacrificado em nosso favor, para que todas as vezes que Deus olhe para nós, veja o sacrifício de Cristo em nosso lugar, ficando Jesus como um advogado ao lado de Deus em nosso favor. Ele pede que se, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a sua boca que você é salvo. E com isso, possamos dar início a nossa caminhada até o ponto B, que é ser semelhantes a Cristo. Para sair do ponto A e chegar até o ponto B, todos nós teremos percursos individuais e únicos muito das vezes. Deus não quer uma linha de produção, Ele quer que você, do jeito que você é, com a sua criação, seja semelhante a Jesus, num caminho próprio. Podemos todos estar ao começar no ponto A, mas trazemos conosco bagagens diferentes. Alguns trazem consigo criações familiares que implicam em passos mais curtos até o destino final. Outros possuem amizades que incentivam ou desestimulam a caminhada até a cruz. E outros cavam buracos na própria caminhada, em busca de prazeres a si mesmos. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, assim diz a matemática. Mas nessa caminhada de assimilar Jesus Cristo à nossa identidade, cada um terá linhas traçadas conforme as permissões que darão a Deus de mexer em áreas inacessíveis de sua vida. Aquela pornografia que distorce a sua sexualidade, o modo ingrato a tudo o que ocorre na sua vida, lhe cegando a vontade de Deus, ou o seu ódio a todos que são diferentes de você, que muitas vezes estão disfarçados de religiosidade. O evangelho transformador de Cristo só vai entrar nas áreas da sua vida que você permitir, mas sem essa permissão você jamais atingirá o ponto B. E será um morno no meio do caminho. Essa série continua. Eu espero que o que você tem assistido até agora lhe leve a refletir se você está caminhando com Cristo. A vontade de Deus não é que você seja morno, mas que você seja quente, que você tenha uma fé que contagie, que transpire, que você mostre que Jesus Cristo está na sua identidade. Eu te vejo nos próximos vídeos dessa série do ponto A ao ponto B. Eu torço que ela faça uma diferença muito grande na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, porque quando Jesus for visível através de você, milagres irão ocorrer aonde você estiver. Deus te abençoe. Não deixe de assinar o canal, essa série ainda continua, tem vários episódios pela frente. E eu vou deixar outros dois vídeos para você assistir que podem lhe ajudar a caminhar do ponto A até o ponto B. Deus te abençoe, boa semana e até mais. Tchau, tchau.